Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, começando mais um vídeo pra vocês, junto com o moço Peck E a gente tá aqui pra gravar um vídeo muito épico que é o Fuja do Dragão É um minigame muito da hora, vai tá aqui na descrição do vídeo, o link pro servidor é um servidor que a gente já gravou vários vídeos É o Mineplex.com e é muito da hora esse Fuja pro Dragão É funcionar da seguinte forma Mike, a gente tem que fazer um parkour, mas não é um parkour normal Enquanto a gente faz um parkour que é até um pouquinho difícil, junto com outros 16 participantes A gente tem que fugir de um dragão que tá vindo por trás, quebrando tudo e comendo tudo E o objetivo é tentar ser o mais rápido possível e chegar até o final do percurso sem o dragão te matar É bem da hora o minigame, é bem simples, mas é muito divertido É meio difícil, hein É difícil, tipo no começo é fácil, mas vai ficando difícil com o tempo Então vamos pro vídeo, vai Vamos ver se vai ver esse boi Bora Vamos forçar o máximo Eu também Aí começou, ó Então a gente... O moço vai pra trás e vê o dragão chegando Eu tô vendo É, então ele vai vim Por que serve esse machado? Você clica com o botão direito e dá um double jump Deixa eu mostrar aqui, aí ó Double jump? Ixi, eu dei um pulo e minha rei Eu vou passar o C Cê me incitou a fazer o pulo Ah, nem o double jump não funcionou não, hein O jab do jab? Ah, nem o double jump Eu tenho que passar Ah, não, mentira Nossa, sabe o que eu tô gravando Meu Deus, o dragão tá vindo O dragão tá vindo, o dragão tá vindo, o dragão tá vindo Será que vai acontecer pra ganhar? O que? Nós desce um double notch naquela Meu Deus, piada ruim Ah, não, eu desce Nossa, essa eu vou perder, pessoal Perdoa Ah, não, eu vou ganhar Eu quero ganhar Ah, não A gente tem que ganhar, Mike A gente tem que ganhar Tem muita gente em cima de mim Ah, não Ah, não Ah, não, o dragão vindo O dragão vindo Vai começar esse boi Esse boi Olha lá o boi Olha lá o boi Mike, eu tô torcendo por você Também eu tô torcendo por você Mas eu vou ganhar essa, hein Agora a gente vai ganhar A gente vai ganhar Agora não tem como perder, não Ai, meu Deus, pessoal Nossa, um cara morreu na minha frente Não, eu errei o primeiro parkour Não, eu vou perder já Ah, eu erro sempre esse pulo Perdi o primeiro parkour Nossa, já? Não, não, não Eu tô em último O dragão já tá vindo, perdoa Ai, eu não consigo, Mike, pular Não Pulei, pulei, pulei Também O dragão também Nossa, que eu gosto Pula Ai, meu Deus Mike, Mike, Mike A gente morreu Eu caí na água O dragão tá vindo, Mike Nossa, a gente é muito ruim Meu Deus Nossa Ah, eu dei o pulo Deixa eu fechar a cara agora Quando eu fico com a cara de mal Eu consigo Olha o dragão ali Até agora eu não acertei Não Não Mas sabe o que eu ouvi dizer? Que a terceira tentativa é sempre melhor que a primeira Eu também acho E a segunda também Sim, porque você aquece, entendeu? Eu não vou usar esse machadão mais não Esse machadão que tá me atrapalhando Tá pesando minha mão no ar de dar o pulo Olha o seu falar Sou bom Sou bom Eu não passo esse pulo Eu juro pra vocês Sobão, você viu o pessoal? Tô aqui, Sobão? Você tá vendo isso, tá? Sobão Aí, passei, passei, passei Sobão, Sobão Sobão Mike, você pensa um pouco do seu sangue pra mim? Do seu gene? Ah, não, 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 não Eu caí Sobão, eu fui bom Eu fui Mike, eu fui bom Eu fui bom Vai, bobo Só tô eu no desafio Não Aí também vai morrer Vai morrer Ah, não Olha só Ah, não Nossa, tá vindo Pula Pula Aí, boa Mike, não dá pra fazer esse pulo Eu juro Vai morrer Vai morrer agora Nossa, é bom, hein Sobão Isso é meu negócio Isso é meu negócio Tô vivo Nossa, tá chegando atrás de mim Vai, 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 eu vou ganhar, eu vou ganhar porque eu confio em mim Não, 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 não Não, não Ah Ah Ó, eu não tenho mais nada a dizer Eu não tenho mais nada a dizer Não, tô calada Eu também, não tenho Ó Eu, eu, eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu Eu acho que eu vou, eu vou chamar o médico Porque eu tenho certeza Passei de primeira Não O que tá acontecendo com o meu corpo? Não Meu corpo tá sendo dominado Tô bom, tô bom, tô bom, tô bom, tô bom, o que tá O que tá acontecendo comigo? Tô ligado aqui que eu posso falar por cima e por baixo da casa, né? Não tá conseguindo passar em cima e descer, passar por baixo Moço, tô passando aqui nesse trem Mas eu vou passar Mas eu vou ganhar, mas eu vou ganhar Nossa, eu tô muito longe do DG, onde você tá? Eu tô chegando no lugar novo Não Aqui, aqui, aqui Não, dragão Eu tô chegando, dragão Vou ganhar esse trem Moço, moço, eu tô ganhando Relaxa Você vai sair em primeiro lugar? Não, eu não sei se eu tô em primeiro, mas eu tô longe Sai daí à frente, boi Tem um homem que entrou dentro da minha câmera Maio, que eu tô na parte do gelo Não Ah não, quer jogar esse trem mais não Maio, que o dragão tá chegando perto de mim Tô vendo você, tô vendo você Caiu, vai que você vai conseguir Eu tô chegando Ele tá chegando Você não vai conseguir Você não vai conseguir Não Que raiva Penta aí, penta aí, penta aí Eu bati nele, eu dei um hit nele Que raiva Ó, eu vou fazer um volta de silêncio Eu não vou falar o percurso inteiro Pra me concentrar É o único jeito Também não Você vai ver só o dragão Esse velho que tá do meu lado Não, não Ah não Eu caí no primeiro Fogo Vou falar nada não Eu caí no primeiro, pô Mentira Não Ó, eu vou fazer um voto De silêncio De novo Eu também Não vou falar mais nada Eu não quero comentar sobre o assunto Tomaram o clima Que raiva Que raiva Que raiva Quero se morreu Se morreu Morri Nossa Nossa Tô soando aqui Nossa, tô louco Meu Deus Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar, Mike Eu vou passar Torce por mim, liga pra mim Mike, eu vou ganhar Vai não Eu vou sim Nossa, eu tô vendo o VIP aqui Esse amarelinho que tá atrás de você, ele morreu Ele pareceu bem onde você tá Sério? Sério Mike, eu tô passando Tô vendo, você tá em primeiro Você tá em primeiro Corre, o dragão tá meio atrás de você Corre Eu tô correndo Nossa Corre, Mike Eu tô correndo Não, não, não Eu não morro pra esse dragão nunca, eu pulo Ele não me mata, não Ah, eu acho que vai ser o final Se eu não conseguir, eu desisto Não joguem esse minigame Não joguem Joga esse não Senão você fica com mais ódio que eu Sim Eu dei rage agora Deu Tá gravado O povo vai ver a minha rage ou não? Vai Não, mentira Vai, o povo vai ver Não Nossa, você cai esse lugar Eu ia dar um soco no meu PC Esse negócio é estressado Mais que corrida é maluca, Mike Porque quando é maluca Se você morrer, você renasce Nessa desgraça Você não renasce Você morreu? Não, mas Esse cara Por que até que tá isso aqui em vermelha? Pra me atrapalhar, né? Pra eu ver Ninja Ninja nem é vermelho Depende Se ele for a cor do sangue Mike, eu juro pra você Eu me lancei pra frente com o negócio do jump Eu quase que eu caio Vou usar esse trem agora Vou usar esse artifício agora Em prol do meu Ai, eu vou morrer Eu vou cair Eu vou cair Droga Droga Para O vermelho tá me atrapalhando Eu vou caminhar errado Eu não acredito nisso Cadê você, Mike? Mike, 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 Mike Ele tá bem atrás de mim Tô ganhando esse trem Não Não Eu caí na lava Nem Nossa, eu tava voando Não, eu morri É o último É o último Eu não sei o que dizer também mais É tomada take 626 E a gente vai matar esse Vamos ganhar Eu mesmo matei esse vamos ganhar Sim Eu não sei mais o que dizer Ai, eu vou matar o vamos ganhar Vai se fuder Você não caiu Ah, não Eu não passo desse pulo Nossa Eu tô com dor de cabeça Não Nossa Eu não vou jogar mais não Essa vai ser a última parte Eu tô com dor de cabeça Eu tô passando mal Já Ai Ai, quase me lancei pra fora Eu quase me lancei pra fora Eu vou ganhar Eu vou ganhar Pelo Mike Que tá nervoso Nossa, minha cabeça doendo demais Nossa senhora Eu tenho que tomar um Tomazil Não, me aguarde Me aguarde, Mike Me vê Me vê ganhando Tô te filmando Tô te filmando Sou o cameraman Então Vê Camaraman Vê eu então, câmera pai Se eu morrer Eu vou ficar louco Meu Deus, eu tô suando Eu juro Eu quase caí na lava Se caísse ali Nossa Não, meu jogo tá bom Não, 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 não Não, não Isso não segura nada pra mim Eu vou embora com esse fogo Esse fogo vem junto comigo pra casa Tá vindo, tá vindo Não Eu morri por queda Bom, pessoal Esse aqui é o take final Do teste Do dragão Que é impossível de ganhar Tchau pra vocês E a gente vai ficar por aqui Quando terminar o take O dragão é impossível Ele mandou avisar Que é impossível Ganhar dele Ok Então Eu não tenho mais nada a dizer Nem eu Eu não consigo pular Eu Por que o cara me faz um pulo? Eu não tenho mais E não tenho mais Bule, bule, bule Eu tô chegando Eu vou ganhar esse boi Onde você tá? Pirâmide Quer conversar com quem mais não Tá triste Mais triste que um boi E olha que um boi é triste, hein Chorando Se eu morrer aqui eu vou xingar muito No Twitter? Eu queria mandar os caras que fizeram esse server Esse mapa aqui desse dragão Seguindo a gente Tudo Tomaram medo do cu Até o próximo vídeo Ah não, tchau